Música Música Eu, 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 meu coração Eu, 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 meu coração Música Tão gostoso, faz esse gosto que faltar Não se reprime, faz tudo que você gosta Sacode a poeira, levanta E dança comigo essa noite inteira Encoce o corpo no meu porque a vida é uma festa Fica sofrindo e pensar em tristeza, não presta Me adapta com força, me deixa Em vez de ficar feliz, festejar Um sorriso na boca e um sonho no peito A esperança não sabe o que a vida é uma festa Porque você não Entra na brincadeira e remete comigo Pois eu sei que quem canta os palitos Fazer o seu coração Eu, 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 meu coração Eu, 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 meu coração Eu, 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 meu coração E, eu, 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 meu coração E, eu, 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 o teu coração É a imagem musical do Brasil